Olá! No vídeo de hoje eu vou explicar como fazer essa linda bolsa feita em fio de malha. O meu nome é Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Todas as informações da bolsa, como as medidas e os materiais que eu utilizei, vão estar aqui na descrição, junto com opções pra você fazer um tassel, se você quiser colocar na sua bolsa, outros modelos de alça, caso você queira fazer a alça com o próprio fio de malha, e também uma opção se você quiser colocar um forro e fechar ela com um zíper. Todas essas aulas estão disponíveis aqui no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Então, bora lá, vamos começar o vídeo? Bom, aqui eu tô confeccionando uma outra bolsa com esse mesmo ponto, e ela também é com fio mais molinho, tá? Eu achei mais fácil trabalhar com fio de lycra pra fazer essa bolsa. Então, essa daqui que eu tô confeccionando ela é de lycra, bem lycra mesmo. E essa que eu tô fazendo a aula pra vocês é com esse fiozinho aqui. Eu não sei direito que material que é esse aqui, mas ele é bem fininho e também é maleável, tá? Bem bom de trabalhar, bem gostoso. E aí, o ponto fica mais fácil da gente fazer, fica mais bonito também, eu achei, tá? Até tentei fazer com um fio de malha normal mesmo, mas não deu certo. Não gostei do resultado. A agulha que eu escolhi pra trabalhar é a número 6, e esse fio aqui, ele é residual. Olha só como encaixa bem certinho na agulha. Então, foi por isso que eu escolhi a agulha 6, tá? Porque encaixa certinho, não sobra muita agulha aqui em cima. E também, o fio não ultrapassa a agulha, ele encaixa perfeitamente. Então, por isso que eu escolhi a número 6. Você escolhe a agulha de acordo com o fio que você tem aí. Pra iniciar, nós vamos começar aqui com o círculo mágico. Então, envolve aqui o fio, deixando sobrar uma ponta pra trás. Envolve aqui, pelo menos, em três dedos. Assim, ó, aqui embaixo vai formar um X. Você vai segurar e vai esticar esse fio aqui até lá naqueles dois dedos pra deixar retinho aqui, tá? Esse fio aqui, ele vem lá no rolo. Vou colocar a minha agulha aqui embaixo, vou sair aqui em cima e puxar esse fio aqui, aqui por baixo. Cheguei desse lado aqui, é só virar a agulha pra cima que vai formar uma alcinha aqui. Ó, formou uma alcinha. Eu vou laçar esse fio que tá esticadinho ali, ó, por baixo. Passei minha agulha por baixo. Puxei aqui pra dentro dessa argolinha o fio pra formar aqui uma correntinha. Que, no caso, vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos trabalhar aqui com seis pontos baixos dentro desse círculo mágico, tá? Eu já dei uma puxadinha pra dar mais uma fechadinha. Vou segurar os dois fiozinhos aqui e trabalhar junto. Vou entrar aqui, laçar o fio. Ó, eu dou uma esticadinha aqui pra quando eu deixar minha agulha reta, os dois fios ficarem da mesma altura. E aí, depois disso, eu laço o fio que tá vindo do rolo e trago aqui pra dentro dessas duas alças. Assim, eu faço mais um pontinho baixo. Tenho dois, então. Três. Quatro. Cinco. E seis. Feito os seis pontinhos baixos, nós vamos puxar essa pontinha aqui. Nosso círculo vai fechar. Não precisa fechar muito, tá? Tem que ter um espacinho aqui que a gente vai trabalhar aqui dentro. E aí, eu vou soltar essa correntinha aqui agora um pouquinho. Aqui, ó, nós temos a primeira correntinha quando iniciamos a carreira. Essa que fica aqui em cima. Eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, por trás do trabalho, passando embaixo dessa correntinha aqui, que é a primeira. Vou alcançar esse fio aqui na minha agulha. E vou puxar aqui pra trás, ó. Levei lá pra trás. Agora, eu preciso ajustar aqui pra não ficar assim, torto, né? Então, eu vou arrumar aqui pra ficar bem retinho o meu círculo. Ó, ele já vai ganhando formato. E agora, eu vou diminuir essa alcinha pra deixar ela pequenininha. Porque eu vou fazer uma correntinha aqui nessa alcinha, ó. Vou puxar o fio aqui pra dentro. Agora, o que a gente vai trabalhar? A gente fez seis pontos baixos. E agora, nós vamos começar a trabalhar com o nosso ponto fantasia. E ele vai... Agora, nós vamos ter que duplicar ele. Vai ser doze pontos trabalhados aqui agora nessa segunda carreira, tá? Como que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui pela frente dessa alcinha. Vou laçar o fio, trazer pra frente. Uma vez. Vou entrar aqui no círculo. Vou puxar o fio aqui pra frente. Vou ficar com três alcinhas. Pra fechar as alcinhas, eu vou passar a minha agulha por trás. Ó, vou por trás e puxo esse fio aqui por dentro das três alcinhas. E eu fiz o meu primeiro ponto. O segundo ponto vai ser junto com esse aqui, ó. Embaixo dessa correntinha aqui. Que é a mesma que a gente já tinha feito antes esse ponto. Então, eu passo a minha agulha lá pra trás. Laço o fio, trago pra frente. E entro dentro do espacinho aqui do círculo. Laço o fio, ó. Eu estico aqui pra ficarem todos da mesma altura. Essas três alças. E laço o fio assim, ó. Pegando por trás. Minha agulha tá pegando por trás, não pela frente. Pego por trás aqui. E passo dentro das três alcinhas. Assim, eu dupliquei o meu ponto, então, tá? Aqui eu já tenho dois pontinhos. Em cada correntinha dessa, a gente coloca dois pontinhos como a gente fez esse. Ó, vim na próxima correntinha. Lacei, estiquei. Entrei aqui no círculo. Lacei. Estiquei. Vou fechar aqui, passando dentro das três alças. Novamente. Entrei. Lacei, puxei. Entrei no meio. Puxei, estiquei e fechei. Aqui também já fiz dois pontinhos na mesma correntinha. Já tenho quatro. Vou vir pra próxima corrente. Entra embaixo, laça e estica. Entra no círculo, laça e estica. Puxa aqui por trás e passa dentro. De novo, embaixo da mesma correntinha, eu vou colocar a minha agulha, laçar o fio e esticar. Entrar no meio do círculo, laçar o fio e esticar de novo. Fecho, puxando o fio por dentro das três alcinhas. Dupliquei mais uma vez aqui, já tenho seis. Faltam seis pontinhos. Entro embaixo da alcinha, seguinte. Lacei, estiquei, entrei aqui. Estiquei de novo. Ó, laço e tiro todas as três. Na mesma correntinha de novo. Entrei, lacei. Entrei no meio, estiquei aqui e tirei. Ó, como tá ficando. Então, já tenho aqui, ó, dois, quatro, seis, oito. Faltam quatro pontos ainda. Entro aqui nessa correntinha. Sempre fazendo a mesma coisa, tá? Lacei e puxei por trás. Os pontos têm que ser fechados sempre iguais também, pra ficarem certinhos. Pronto. Agora, sobrou uma correntinha aqui. A gente vai pegar bem aqui e lá atrás, ó. Peguei duas alcinhas. Lacei, estiquei. Entrei aqui, lacei e estiquei. Vou fazer mais uma vez aqui pra fechar os doze pontos. Ó, como ficou o início. Agora, eu vou fechar essa carreira e vou começar a próxima. Então, vou soltar essa correntinha que tá na minha agulha. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que tem aqui em cima. Vou vir com a agulha lá de trás, passando embaixo dessa corrente. Alcancei essa alcinha aqui na minha agulha. E puxei aqui pra trás, ó. Aí, aqui a gente ajusta pra ficar retinho. E essa distância aqui dessa correntinha que a gente tava levando lá pra trás... Deixar ela parecita com essas outras aqui. Aí, o nosso trabalho vai ficando bem certinho. Vou fazer uma correntinha naquela alcinha ali de trás. Ó, e aí ficou assim. Já fizemos a segunda carreira. Vamos pra terceira. A terceira será feita assim. Vamos intercalar os pontos, tá? Em uma correntinha, a gente vai colocar dois pontinhos juntos. Na outra, a gente só coloca um. Na outra, dois. Na outra, um. Ó, essa primeira aqui, a gente coloca dois. Então, vou entrar, laçar. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Tá vendo que todos esses pontinhos no meio dele tem um pontinho aqui, ó? Então, a gente vai trabalhar no pezinho dele, ó. Só que sempre no anterior, tá? Não no da frente, né? Então, se eu sair nessa correntinha aqui, eu vou ter que sair nesse pontinho aqui que é o anterior, ó. Então, vou entrar no pezinho dele aqui. Vou sair aqui atrás. Lacei o fio. Não esquece de dar aquela esticadinha. Porque se você fechar o ponto aqui, vai ficar feio, tá? Ó, vou esticar. E aí, eu fecho sempre igual, puxando por trás o fio. Tirei os três. Quero fazer mais um ponto aqui pra poder fazer um aumento. Entro embaixo da mesma corrente, laço. Aqui no pezinho, onde tá saindo esse ponto aqui, eu vou entrar, laçar. Ó, vou esticar. E tirar os três. Certo? Agora, nessa corrente seguinte, eu só vou fazer um pontinho, ó. Laço. Vou entrar aqui, ó. Numa. Um pontinho baixo que tem aqui antes dessa alcinha que eu tô puxando, ó. Entrei aqui no pezinho. Lacei. Estiquei. E tirei as três alcinhas. Agora, eu passo dessa alcinha aqui e venho pra próxima pra fazer um aumento aqui. Que vai ser dois pontinhos. Embaixo dessa corrente. Então, eu puxo um e entro aqui. Tiro um. E agora, o do segundo. No mesmo lugar, ó. Entrei. Puxei. E entrei aqui no mesmo lugar. Lacei. Estico sempre. E tiro. Ó. Tá ficando assim. Tem que sempre fazer igualzinho, tá? É... E é aqui, ó. Sempre aqui tem um ponto. E tem esse pontinho baixo aqui escondidinho, ó. É no pezinho desse pontinho baixo que a gente tá trabalhando. E aí, ó. Depois de fazer dois juntos. A próxima alcinha, eu só faço um ponto. Então, tá? Puxei. Retornei aqui no pontinho anterior. Entrei. Lacei. Puxei também. E fecho o ponto. Na próxima, eu vou fazer um aumento. Um. E no mesmo lugar, o segundo ponto. E no mesmo lugar, o segundo ponto. Na próxima, a gente vai fazer o aumento. Dois pontinhos aqui. Um. E no mesmo lugar, o segundo ponto. E no mesmo lugar. E no fim. E no mesmo lugar. Um. São. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou finalizar aqui o meu E agora eu vou fechar essa carreira Vou soltar essa correntinha aqui E vou vir aqui, ó Aqui tem uma correntinha deitadinha, que ela tá escondidinha E aqui em cima tem uma correntinha bem certinha, ó Então é nessa daqui que eu vou colocar a minha agulha Aqui em cima E vou puxar aqui E levar lá pra trás Ó, vou ajustar aqui pra ficar certinho Essa alça aqui tá muito larga Então eu vou puxar o fio do rolo pra deixar ela bem menor E aí eu faço uma correntinha aqui Agora nós vamos trabalhar assim Vai ser um aumento E duas correntinhas vão ser trabalhadas sozinhas Tá? E aí aqui, como a gente começou com o aumento Nessas correntinhas que já tem o aumento aqui da carreira anterior Eu não vou fazer o aumento aqui em cima Que se não fica com uma ponta, tá? Eu vou fazer o aumento aqui, ó Nesse pontinho tá sozinho Então aqui na primeira correntinha Eu vou fazer Um pontinho Sozinho Na próxima correntinha Um pontinho sozinho E na próxima Que eu vou ter que voltar sempre, né? Sempre volto em um pontinho anterior E esse pontinho anterior É o que tá sozinho na carreira anterior É aqui que eu vou colocar dois pontos juntos Ó Um No mesmo lugar Dois Agora eu vou seguir fazendo aqui, ó Nessa correntinha eu faço um pontinho só Na próxima corrente eu faço um pontinho também, ó Ó Se você notar que ficou um buraquinho assim Você faz de novo o ponto Nem que você pegue ali atrás em algum outro fio Mas não deixa aparecer o buraquinho, tá? Pra ficar bem certinho a tua bolsa Ó Aqui eu voltei e fiz um pontinho Sozinho Então tem dois sozinhos depois do aumento Aqui eu cheguei no ponto sozinho da carreira anterior Por isso que é importante que na carreira anterior Tenha dado certinho a contagem Sempre dois juntos e um sozinho Dois juntos e um sozinho Pra agora a gente conseguir dar continuidade E não ficar torto o nosso trabalho, tá? Então, ó Aqui eu cheguei no pontinho sozinho Eu vou ter que fazer Dois pontinhos aqui Ó Lacei Puxei aqui Fiz um ponto Na mesma corrente eu entro Entro aqui e faço mais um ponto Certo? Agora eu faço dois pontinhos Um em cada ponto Ó Um Na próxima corrente Um Agora na próxima corrente Depois de fazer dois sozinhos Eu vou fazer Um aumento Dois juntos, ó Faço o primeiro E faço o segundo Aqui Depois de fazer um aumento Nós vamos trabalhar dois sozinhos Um E dois Depois de dois sozinhos A gente faz um aumento Um E dois Ó Aqui eu vou seguir fazendo os meus Até chegar aqui no finalzinho Tá? Que é só essa repetição Que a gente tá fazendo Quando eu terminar aqui Eu já volto com vocês Pra gente continuar Na próxima carreira Ó Nós começamos aqui Com dois sozinhos Nos aumentos Vou soltar Vou soltar essa correntinha aqui Pra fazer o fechamento Ó Aqui tem sempre essa correntinha Que é aquele pontinho Que a gente trabalha No pezinho dele E aqui tem a correntinha de cima Então Nessa de cima Que eu tô colocando a minha agulha Lá de trás pra frente Alcanço essa alça na agulha E levo lá pra trás Se eu deixar aqui frouxo Vai ficar feio Meu trabalho Vai ficar marcado Eu tenho que puxar E deixar certinho aqui Pra ficar bem parecido A gente nem vê Onde é que foi feito O fechamento Tá? Vou fechar aqui Então E vou fazer Uma correntinha Nessa correntinha Que tá aqui na minha agulha Então assim A lógica É a gente trabalhar Aumentos Por exemplo Lá no segundo Um aumento E um sozinho Nessa segunda Nessa outra carreira Aqui na terceira A gente fez Um aumento Dois sozinhos Na quarta carreira Um aumento E três sozinhos E assim vai crescendo Tá? Só que a gente tem que cuidar Que os aumentos Não podem cair Em cima de aumentos Então Agora a gente vai precisar Fazer três pontos sozinhos Então olha só Aqui onde eu vou sair Eu vou retornar aqui E vou fazer Um ponto sozinho E aqui ó Por que que eu tô fazendo isso? Né? Porque aqui eu vou querer Fazer o meu ponto De aumento aqui Nesse que tá sozinho Depois vem o aumento Aqui seguinte Da carreira anterior Então ó Nesse aqui eu vou deixar sozinho No próximo eu vou entrar Laçar E fazer um aumento Um E dois Agora depois desse aumento Eu vou trabalhar Três sozinhos Tá? A partir de agora Sempre Aí vocês vão ver Quando a gente chegar No final A gente só vai fazer Dois sozinhos aqui E vai dar bem certinho Três com esse aqui Que a gente deixou Aqui sozinho agora Tá? Então ó Depois de um aumento Eu venho na próxima Laço Entro aqui E faço um pontinho No próximo Entro Laço Outro pontinho E mais um agora Aqui no seguinte Ó Trabalhei três sozinhos Depois de três Eu venho pro próximo E vou fazer aqui um aumento Um E dois Fiz dois Agora sei que eu tenho Que fazer Três pontos sozinhos Ó Nos próximos seguintes Um Dois E três Certo? Depois dos três A gente faz o aumento Dois pontinhos juntos Aqui E agora é só seguir assim Faz três pontinhos sozinhos Depois um aumento Até chegar lá no final E aí eu volto aqui com vocês Então terminei aqui A minha carreira com dois pontos sozinhos Ó Não sobrou mais espaço aqui E aí juntando esses dois Com aquele primeiro Fiquei com um intervalo certinho De três pontos sozinhos A carreira inteira Entre os aumentos Certo? Confere isso Que eu tá assim também E vamos pra próxima carreira Vou soltar essa alça aqui Vou vir aqui nessa correntinha Que tá em cima Não a do ladinho Com a agulha de trás pra frente Alcançar essa alça na agulha E puxar aqui pra trás Ó Já arruma aqui pra ficar bonitinho Bem próximo Não tem problema aparecer aqui Porque depois a gente vai fazer um ponto aqui Em cima E faz uma correntinha aqui Se na carreira anterior A gente trabalhou três pontinhos sozinhos Entre os aumentos Nessa carreira Vamos trabalhar quatro pontos sozinhos E o que que eu quero fazer aqui? Se na carreira anterior Nós temos três pontinhos sozinhos Eu quero fazer o meu aumento aqui Que seja bem no meio, tá? Pra ficar bem proporcional Então, olha só Vou ter que fazer uma contagem aqui Pra saber se eu fizer quatro sozinhos Eu chego lá no meio Pra poder fazer o meu aumento Aqui eu vou fazer um Dois Três e quatro Vai dar bem certinho Então, a gente pode começar aqui, ó Fazendo quatro pontos sozinhos Um Dois Três Três E quatro No pontinho do meio No pontinho do meio aqui, tá? E aí, olha só Eu vou entrar aqui Laçar E aqui Eu vou fazer o meu aumento Um E dois Agora Agora eu faço quatro sozinhos E depois de quatro sozinhos Eu faço o meu aumento Assim a carreira inteira Até chegar aqui de novo Pra gente fechar e começar a próxima carreira juntos Eu já volto Fiz toda a minha carreira Ó O certo é ficar bem redondinho aqui, tá? Às vezes Fica essas pontinhas Mas é porque o meu fio Ele, ó Ele é uma parte bem fina Outra é mais grossa Eu tô deixando assim Tentando trabalhar com ele dessa forma E às vezes dá alguma diferença Por exemplo Olha só Como aqui tá bem grosso E aqui como tá bem fino Então não tem como, né? Só que lá no finalzinho Quando a gente faz o acabamento A gente consegue deixar bem perfeitinho, tá? Então É por isso que tá ficando assim Mas o certo é ficar bem redondinho Aqui eu vou fechar, então, essa carreira Pra gente começar a próxima Terminei a carreira com um aumento E deu bem certinho Depois do aumento aqui Tem quatro sozinhos E antes desse aumento aqui Tem quatro sozinhos A carreira inteira, tá? Vou puxar essa alcinha aqui Vou vir aqui por trás dessa correntinha E vou levar lá pra trás dessa alcinha Como a gente fez das outras vezes, tá? Faço uma alcinha aqui E agora a gente vai ver Onde a gente vai fazer os aumentos, né? E aqui como a gente fez quatro pontos sozinhos Essa carreira a gente faz cinco sozinhos Só que olha só O que que eu vou cuidar aqui? Aqui, ó Se eu pegar nesse ponto aqui Aqui, não nessa carreira Mas na outra Tinha um aumento Então, pra não ficar Um aumento sobre aumento ali, né? Mesmo que tenha passado só uma carreira Eu vou preferir fazer diferente, tá? Então, eu vou escolher aqui Onde eu tô Eu vou começar aqui Com um ponto sozinho O próximo O próximo Eu vou fazer sozinho O próximo Sozinho Sozinho Daí já são três E o próximo Eu faço aumento Então, eu comecei com três sozinhos, tá? Mas eu tenho que ter cinco sozinhos Pra depois o aumento Então, quando eu terminar aqui Eu vou terminar com dois sozinhos Pra fechar aqui cinco Depois desse aumento Eu trabalho cinco pontos sozinhos Então, eu vou fazer sozinhos Então, eu vou fazer sozinhos Depois de cinco sozinhos Aí eu faço o meu aumento Certo? Agora, vamos trabalhar depois do aumento Cinco sozinhos e um aumento Cinco sozinhos e um aumento Até chegar aqui no finalzinho E aí, eu volto com vocês Finalizei essa minha carreira, então Com cinco pontos entre os aumentos E vamos pra próxima carreira agora Terminei aqui com dois sozinhos Porque nós tínhamos começado com três sozinhos Esses três mais esses dois Dá cinco certinho entre os aumentos Certo? Vou soltar essa alcinha aqui Vou vir aqui embaixo dessa correntinha Que é a primeira que tem aqui em cima Alcanço essa alça na minha agulha E levo lá pra trás Ajusto aqui o meu trabalho Faço uma correntinha Agora, vamos para a carreira Que tem seis pontinhos de separação Entre os aumentos Então, vamos olhar aqui Onde a gente vai começar esse aumento Ó, aqui onde eu saí É bem bom Aqui onde eu saí Dá pra fazer um aumento Porque, ó Essa carreira toda vez sozinha aqui Só com um pontinho, ó Não teve aumento aqui, né? Mais pra baixo Então, vai ficar bom Vou entrar aqui Vou laçar E fazer dois pontinhos aqui Ó, um E dois E agora Eu vou fazer seis pontinhos Sozinhos Gente, pensa num fio cheio de nó Por isso que eu nem vou falar pra vocês a marca Porque não tem condições de a gente comprar, né? Olha só isso É todinho assim Aí é difícil, sabe? Trabalhar com fio assim ainda mais Se você é iniciante Então, por isso que eu nem vou falar a marca pra vocês Então, por isso que eu não vou falar a marca E aí Depois daqui do aumento, eu fiz seis pontos sozinhos, vou fazer o meu aumento agora no próximo ponto. E depois desse aumento, seis pontos sozinhos, até chegar lá no final da carreira. E aí, continuamos assim, então. Depois desse aumento, seis sozinhos, depois um aumento, até chegar aqui no finalzinho. Aí, eu volto aqui com vocês. Terminei minha carreira, então. Então, que tinha a separação entre os aumentos, né? Com seis pontinhos sozinhos. Vamos pra próxima carreira agora. E olha só o tanto que essa bolsa é linda, né, gente? Quando a gente vai deixando ela um pouco maior assim, que a gente consegue ver o trabalhado do ponto mesmo. E ela é muito linda. Ó, vou soltar essa correntinha aqui, igual a gente fez das outras vezes. Pra fazer o fechamento dessa carreira e começar a próxima. Fiz uma correntinha. Agora, o que a gente vai fazer? Se tinha seis pontos pra gente colocar no meio dos aumentos na carreira anterior, né? Essas são sete. E a gente só vai escolher aqui aonde que a gente quer que fique esse sete... Pra que não fique aumento sobre aumento, né? E depois, se você precisar fazer mais carreiras, aí você sabe que a lógica é essa. É sempre aumentar os pontos que estão sozinhos entre os aumentos e cuidar pra não fazer aumento sobre aumento, tá bom? Ó, um... E aí E aí E aí E aí Dois Aqui, no terceiro, eu vou fazer o aumento Depois de fazer o aumento, eu vou trabalhar sete vezes pontos sozinhos, tá? Depois de trabalhar sete sozinhos, a gente faz um aumento até chegar aqui no final. Como eu comecei aqui com dois sozinhos, quando terminar vai ser cinco sozinhos depois do último aumento, pra fechar certinho sete. Então, eu vou fazer o meu e já volto aqui com vocês. Finalizei, então, essa é a minha última volta já, porque ficou um tamanho bem bom, bem grande pra mim, tá? Se você quiser continuar, é só continuar no mesmo esquema que eu tinha falado pra vocês antes. Agora, a gente vai pra parte da finalização. Olha só, aqui é onde a gente tá agora, a gente não tira mais a nossa agulha daqui e vem pra aquela correntinha que a gente fechava as carreiras. Entra aqui pela frente, laça o fio lá dentro e passa aquele fio que você trouxe lá de trás por dentro desse que já tava na agulha. Fazendo um ponto baixíssimo. Vem pro próximo, ponto baixíssimo. Em todas as correntinhas, a gente vai fazer. Aí, o que que acontece? Não pode fazer muito apertado, tá? Porque senão, começa a emborcar a base. E aí, você vem, ó, passa. Essa correntinha aqui, você solta um pouquinho, ó. E aí, você faz o próximo ponto. Soltei um pouquinho, fiz o próximo ponto. E vamos fazendo assim pela bordinha inteira. E aí, você faz o próximo ponto. E aí, você faz o próximo ponto. Terminei aqui, olha só. Aqui tá onde eu comecei e aqui eu tô terminando, ó. Bem juntinho ali, tá vendo? Então, agora, a gente vai cortar o fio. Quando cortar o fio, deixa sobrar um pedaço maior pra gente poder arrematar esse fio, esconder ele e deixar bem presinho, tá? Vamos puxar toda essa alcinha pra fora. E aqui na correntinha seguinte, eu vou vir com a minha agulha de cima pra baixo. Vou puxar essa alcinha aqui por baixo e levar pra cima. Agora, eu vou entrar aqui, ó, por dentro e vou sair dentro do último ponto baixíssimo que tem prontinho aqui, ó. Esse fio aqui vem por cima da agulha e eu puxo pra dentro. Ó, ficou assim. Aqui atrás, a gente vai ajustar pra ficar bem perfeitinho. Vou ajustar aqui e vou puxar essa perninha por aqui pra dentro. Tá? Agora, a gente vai começar a fazer a lateral da nossa bolsa. Essa pontinha que sobrou lá no início, se você puxar bem, com cuidado, que às vezes rasga, você consegue fechar o círculo aqui da bolsa. Depois, a minha bolsa ficou assim, toda cheia de pontinhos, emendas, né? Mas eu coloco um forro aqui, daí não tem problema, porque esconde toda essa parte aqui, tá? O legal é trabalhar com fio um pouquinho melhor, né? Eu não costumo trabalhar com esse tipo de fio aqui, essa marca aqui, eu nem vou comprar mais, mas essa cor tá linda, né? Então, eu queria muito fazer a bolsa nessa cor aqui, daí acabei usando esse fio pra não jogar fora mesmo. Mas, depois a gente faz, eu faço ali um forrinho e daí fica perfeito. Tem uma aula do forro exatamente pra uma bolsa redonda, tudo costuradinho à mão e vai um zíper ainda. Então, eu vou deixar aqui depois na descrição pra vocês. Se vocês também quiserem fazer um forro, lembra que sempre que você fizer um detalhe a mais na sua bolsa, agrega valor a ela, né? Então, uma bolsa dessa daqui, com forro, com zíper, você pode cobrar tranquilamente 250 reais que você vende, tranquilamente, tá? E o custo dela não é tão alto assim, né? A gente gasta menos de um quilo de fio de malha, dependendo da alça que você escolher, você gasta um pouco mais, um pouco menos, dá pra fazer com o próprio fio de malha. O forrinho, eu gasto bem pouquinho, menos de 10 reais o zíper e o forro, só costura a mão mesmo e pronto. Então, vale bastante a pena, né? Agora, vamos fazer a nossa parte da lateral e a gente vai trabalhar sem pegar essas alcinhas aqui. Nós vamos pegar nessas alças aqui de dentro. Deixa eu mostrar bem certinho. Aqui ficou uma correntinha completa e mais a perninha daquela outra correntinha que tá aqui embaixo, a gente não mexe nela, tá? Então, ó, coloquei minha agulha ali. Vou laçar o fio. Deixa o sobrero com uma pontinha pra dentro, ó. Puxa pra fora só uma alcinha. Aqui eu vou fazer ponto baixo. Vai ser uma carreirinha completa aqui de pontos baixos somente, tá? Pegando sempre ali, ó, naquela alcinha. Fecha o pontinho baixo, ó. Aí, fica essas alças aqui sem mexer nelas, ó. Entra aqui atrás. Laça. Faz um pontinho baixo. Cuida pra uma vez você não pegar, né, essa alça aqui e depois não pegar mais, que daí vai ficar marcado. Então, sempre faz igualzinho. Então, sempre faz um pontinho baixo. E aí, fica isso. Ó, vamos seguir assim, então, fazendo pontos baixos em todas as alcinhas aqui na parte de dentro, até chegar aqui nessa primeira onde a gente começou, tá? Vou fazer as minhas e já volto. Fiz os pontinhos baixos, então, em toda a carreira. E agora, a gente vai fazer o mesmo ponto que a gente fez aqui, aqui na lateral, pra finalizar a bolsa. Então, ó, vou puxar aqui essa alcinha, vou vir aqui por dentro da bolsa, embaixo da primeira alça que tem aqui em cima, de dentro pra fora com a agulha e puxar essa alça aqui lá pra dentro. Puxei a alça, eu vou ajustar aqui, ó, pra ficar uma distância bem parecida com essas outras. E vou fazer uma correntinha aqui nessa alcinha. Agora, eu vou pegar embaixo aqui, ó, vou voltar aqui embaixo dessa alcinha, laçar o fio. E vou pegar no pezinho desse ponto anterior, ó. No pezinho dele. Entrei, vou laçar da altura, tiro as três alcinhas, ó. Venho pra próxima correntinha. Entro, laço, volto aqui no pezinho do ponto. Entrei aqui, lacei, Estico e tiro. Novamente, na próxima corrente, volto nesse pezinho aqui do pontinho anterior. Entrei aqui, lacei o fio, puxei, sempre dá aquela esticadinha, né, pro fio lá pra cima. E tira as três. Ó, tá ficando assim. Venho na próxima alça, e vou repetindo esse processo aqui em todos os pontinhos, sem pular nenhum. E assim, a gente vai fazendo, por toda essa volta aqui também. Em todas as correntinhas, a mesma coisa. Agora, é só a repetição igualzinha. A gente faz assim, até chegar lá no último de novo. Até no primeiro, né, de novo. Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Fiz toda a minha volta com os pontos assim, ficou desse jeito. E agora, a gente vai fazer aqui um acabamento de pontos baixíssimos, igual a gente fez antes aqui, tá? Ó, então, aqui na minha última correntinha, eu venho aqui nessa primeira correntinha que tem aqui, ó, ela separa o primeiro do segundo ponto, entro, laço, e faço um ponto baixíssimo. Lembra de soltar a correntinha aqui pra não ficar muito apertada, pra você fazer o próximo ponto baixíssimo, ó. Entra na próxima, laça. A alcinha que tá na agulha, ó. Entrei, passei. Entrei, passei. Vamos fazer assim por todas as correntinhas. Pronto, fiz toda a voltinha com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no último, antes do primeiro que eu comecei, tá? Vou soltar, é, cortei a alcinha aqui, ó. Deixei sobrar um pedaço maior. Vou puxar tudo pra fora. Vou vir aqui no primeiro ponto baixíssimo que tem aqui, e vou puxar por baixo esse fio aqui pra cima. Vou entrar por dentro aqui, e sair aqui, ó, dentro do último ponto baixíssimo que eu tenho aqui prontinho. Esse fio vem por cima, e eu puxo aqui pra trás. Aqui, eu vou dar uma ajustadinha, ó, vou trazer esse fio aqui por dentro. E pronto. Agora, você precisa voltar o vídeo pra que você consiga fazer novamente uma outra base igualzinha. Como é a mesma coisa, eu não preciso gravar duas vezes na mesma aula. É só você retornar o vídeo. Se você estiver trabalhando com o fio residual, sempre vai medindo, pra ver se estão ficando iguaizinhos, o mesmo tamanho, ó, as duas. E, se você deixar pra fazer num dia muito depois da primeira que você fizer, pode ser que você mude o ponto, mude a tensão no ponto, tá? Então, tem que cuidar com isso, pra não ficar diferente as duas partes, senão, na hora de encaixar, daí, não dá certo, tá bom? Então, eu indico que você faça o quanto antes possível pra você já, no mesmo ritmo, já fazer a próxima. E aí, depois que você fizer a segunda parte, a gente continua. Agora, que você já fez as suas duas partes juntas, se você conseguir aí com... Pode ser um marcador, ou então, com um pedacinho de fio, e deixa aqui um espaço pra abertura da bolsa de pelo menos 20 cm, tá? Mas faz isso de acordo com o zíper que você for usar, se você for colocar zíper. Se você não for colocar zíper, daí, você deixa a abertura do tamanho que você achar melhor. Depois de já ter determinado aqui onde, mais ou menos, eu quero que fique a minha abertura, vou pegar uma pontinha do fio, colocar aqui pra dentro da bolsa. E nós vamos trabalhar aqui, ó. Entrei ali, entrei aqui, e vou pegar mais uma alcinha aqui, ó, do outro lado. São três alcinhas, tá? Deixei uma pontinha lá pra dentro. Vou passar aqui, ó, dentro de todas essas alcinhas. Tá? A pontinha ficou lá pra dentro. E vou pegar nas próximas duas alcinhas. Uma do lado de lá, uma do lado de cá. Ó, peguei assim, peguei aqui, puxa o fio, e passa por dentro de todas. Vem pra próxima alcinha. Essa daqui. Laça, passa por dentro de todas, ó. Quando você chega na última, já faz aqui um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha. Na próxima. Laça. E passa por dentro de todas as alças. Aqui, eu vou costurar o meu, porque fica bem difícil pra gravar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Mas é só assim, ó. Vai pegando a alcinha de dentro, de um lado, a alcinha de dentro do outro. Laça o fio que tá vindo do rolo. E passa dentro de todas as alças. Só assim, tá? Quando chegar aqui, ó, onde eu marquei que eu quero que ele finalize, eu volto aqui com vocês. Fiz toda a minha costura. Ficou dessa forma aqui, o lado. Ó, a lateral. E aí, deu bem certinho aqui o tamanho, né? Das duas partes. Agora, aqui chegando no finalzinho. Eu vou deixar sobrar um pedaço de fio pra poder arrematar. Vou puxar tudo pra fora essa alcinha. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou finalizar aqui a minha peça, dando os acabamentos nas duas pontas, que nós começamos e terminamos essa costura lateral. Ó, só vou levar esse fio lá pra dentro. E aqui por dentro, eu vou arrematar ele, vou esconder ele aqui por dentro, tá? Depois dessa etapa aqui, que vai tá toda prontinha, nós vamos poder colocar o forro, né? Caso for do gosto de vocês. E eu vou deixar aqui na descrição a aula que eu explico como colocar o forro na bolsa. Ó, aqui do outro lado também tinha uma pontinha, eu vou ter que esconder ela bem escondidinha. A aula que eu explico como faz o forro e o zíper, não, a aula que eu explico como faz o forro, né, ele já é com o zíper. Então, você já vai conseguir colocar o zíper aqui nessa bolsa também, tá? Na bolsa que você confeccionou hoje. Então, essa pontinha aqui de dentro eu vou esconder bem depois, porque é bem difícil pra eu esconder e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, mas é só ir empurrando assim, igual eu fiz aqui, né, por dentro dos pontos pra deixar bem firme, tá? Eu também vou deixar pra vocês opções de alças, pra vocês colocarem. Também vou deixar uma opção bem legal, que é o tassel, acho que fica bem bonito para essa bolsa, e eu tenho uma aula só do tassel explicadinho bem certinho como eu faço. Então, vou deixar aqui na descrição, é só rolar o vídeo pra baixo, que você vai ver todas essas aulas que eu estou falando pra vocês. É, vou finalizar a minha peça e já volto aqui. Pronto, pessoal, esse foi o resultado da minha bolsa. Aqui na lateral eu optei por botar um ganchinho da bolsa com esse mosquetão aqui. É só eu fixar aqui na lateral e a alça, ela já vem pronta, assim, essa que eu escolhi, né? Coloquei um tassel também, que eu deixei a aula pra vocês. O tassel eu prendi, assim, com uma argolinha ali, ó, e coloquei minha etiqueta também. Bom, esse é o vídeo, então, espero que vocês tenham gostado. E tudo o que você precisar vai estar aqui na descrição pra vocês, tá? Até a próxima!